Vem exercitar sua mente na Palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 5 segundos. Em cada resposta correta, você ganhará um ponto. A pergunta bônus valerá 10 pontos. No final do vídeo, quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever, pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Sobre o que o Espírito de Deus se movia no início da criação? Letra A. Feice das Águas Letra B. Jardim do Éden Letra C. Feice do Abismo Letra D. Sobre a Luz Tempo para pensar A resposta correta é a letra A. Feice das Águas E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 1, versículos 2. Pergunta de número 2. Quem foi o profeta que multiplicou o azeite de uma viúva? Letra A. Elias Letra B. Eliseu Letra C. Jeremias Letra D. Ezequias Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. Eliseu E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. A resposta bíblica está escrita em 2 Reis capítulo 4, versículos 1 ao 7. Pergunta de número 3. Qual homem foi lançado de um barco para conter a ira de Deus? Letra A. Jeremias Letra B. Paulo Letra C. Pedro Letra D. Jonas Tempo para pensar A resposta correta é a letra D. Jonas E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. A resposta bíblica está escrita em Jonas capítulo 1, versículos 15. Pergunta de número 4. De quem Raquel escondeu os ídolos na albarda de um camelo? Letra A. Marido Letra B. Pai Letra C. Filho Letra D. Mãe Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. Pai Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 31, versículo 34. Pergunta de número 5. O que aconteceu com o padeiro-chefe cujo sonho José interpretou? Letra A. Foi liberto Letra B. Ficou preso Letra C. Foi apunhalado Letra D. Foi enforcado Tempo para pensar A resposta correta é a letra D. Foi enforcado Mas o padeiro mora em Forcou Como José havia interpretado A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 40, versículos 22 Pergunta de número 6 Quem ajudou Jesus a carregar a cruz? Letra A. Pedro Letra B. Simão Sireneu Letra C. Tiago Letra D. José de Arimateia Tempo para pensar A resposta correta é a letra D. Simão Sireneu E, quando saíam, encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz A resposta bíblica está escrita em Mateus capítulo 27, versículos 32 Pergunta de número 7 Quem foi a primeira esposa de Jacó? Letra A. Raquel Letra B. Zilpa Letra C. Zípora Letra D. Lia Tempo para pensar A resposta correta é a letra D. Lia E aconteceu, a tarde, que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a Jacó que a possuiu E Labão deu sua serva a Zilpa a Lia, sua filha, por serva E aconteceu que pela manhã, viu que era Lia, pelo que disse a Labão Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 29, versículos 23 ao 25 Pergunta de número 8 Quantas vezes Jesus nos ensinou que devemos perdoar alguém que nos ofende? Letra A. 60 vezes 7 Letra B. 70 vezes 7 Letra C. 80 vezes 7 Letra D. 90 vezes 7 Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. 70 vezes 7 Então Pedro, aproximando-se dele, disse Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 A resposta bíblica está escrita em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22 Pergunta de número 9 Qual homem teve sua coxa ferida por um anjo? Letra A. Esaú Letra B. Jacó Letra C. Moisés Letra D. Ló Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. Jacó E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e mantejava da sua coxa A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 32, versículos 31 Pergunta de número 10 Quantas vezes Labão mudou o salário de Jacó? Letra A. 5 vezes Letra B. 10 vezes Letra C. 13 vezes Letra D. 14 vezes Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. 10 vezes Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 31, versículos 41 do vídeo Pergunta de número 11 O que Jesus pediu a Deus no jardim do Getsemane? A resposta correta é a letra A. Passar a cruz E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passe de mim e esticare-se, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres A resposta bíblica está escrita em Mateus capítulo 26, versículos 39 Pergunta de número 12 Qual o lugar onde Deus misturou a língua das pessoas? Letra A. Sodoma Letra B. Gomorra Letra C. Babel Letra D. Jerusalém Tempo para pensar A resposta correta é a letra C. Babel Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 11, versículos 9 Pergunta de número 13 Como são conhecidos aqueles que não são israelitas? Letra A. Ímpios Letra B. Gentios Letra C. Ateus Letra D. Forasteiros Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. Gentios É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente A resposta bíblica está escrita em Romanos capítulo 3, versículos 29 Pergunta de número 14 Quem foi Enoque na Bíblia? Letra A. Profeta Letra B. Caçador Letra C. Apóstolo Letra D. Carpinteiro Tempo para pensar A resposta correta é a letra A. Profeta A resposta bíblica está escrita em Judas capítulo 14 Pergunta de número 15 Quem foi o primeiro homem a nascer de uma mulher? Letra A. Adão Letra B. Abel Letra C. Caim Letra D. Sete Tempo para pensar A resposta correta é a letra C. Caim E agora maldito és tu desde a terra Que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 4, versículos 11 Pergunta de número 16 Como é conhecido o mar onde os israelitas atravessaram? Letra A. Mar morto Letra B. Mar vermelho Letra C. Mar mediterâneo Letra D. Mar da Galileia Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. Mar vermelho Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios, se afogaram A resposta bíblica está escrita em Hebreus capítulo 11, versículos 29 Pergunta de número 17 Qual dos discípulos de Jesus tinha uma sogra? Letra A. André Letra B. Pedro Letra C. Tiago Letra D. João Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. Pedro E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desta camada e com febre E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e serviu-os A resposta bíblica está escrita em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15 Pergunta de número 18 Quantos cestos foram recolhidos após Jesus alimentar 5 mil pessoas? Letra A. Dez cestos Letra B. Doze cestos Letra C. Quinze cestos Letra D. Dezessete cestos Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. Doze cestos Quando partiu os cinco pães entre os cinco mil, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe, doze A resposta bíblica está escrita em Marcos capítulo 8, versículos 19 Pergunta de número 19 Qual o sinal que Deus colocou em Caim? Letra A. Mancha na testa Letra B. Marca no braço Letra C. Lepra no corpo Letra D. Não sabemos Tempo para pensar A resposta correta é a letra D. Não sabemos O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matara Caim, sete vezes será castigado E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 4, versículos 15 Pergunta de número 20 Por qual nome hebraico Paulo também era chamado? Letra A. Salomão Letra B. Saulo Letra C. Simão Letra D. Pedro Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. Saulo O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matara Caim, sete vezes será castigado E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse A resposta bíblica está escrita em Atos capítulo 9, versículos 1 e 2 Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos Responda corretamente Segundo a visão de Daniel, o que lhe apresentava os 10 chifres? Tempo para pensar A resposta correta é 10 reis E, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis E depois dele se levantará outro O qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis E proferirá palavras contra o Altíssimo E destruirá os santos do Altíssimo E cuidará em mudar os tempos e a lei E eles serão entregues na sua mão Por um tempo E tempos E a metade de um tempo A resposta bíblica está escrita em Daniel capítulo 7, versículos 24 e 25 Estamos chegando ao fim do nosso quiz Agora me diga nos comentários Quantas perguntas você acertou? Espero que tenha gostado do nosso conteúdo Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo